E empresas do polo calçadista de Birigui se preparam para mais uma edição da Francal que começa no domingo. O número de expositores da cidade aumentou esse ano. O jeito é driblar a crise e apostar no mercado internacional. O mercado calçadista de Birigui, a capital do calçado infantil, está bem otimista. A feira que começa neste fim de semana é a principal vitrine de lançamentos das coleções de verão para a indústria e o varejo de calçados, bolsas e acessórios. A fábrica que Neide representa vai ter um estande individual este ano na Francal. Ela diz que vale a pena o investimento. Mostrar a nossa marca nesse mundo do setor calçadista é importantíssimo. Então sempre será otimista com novas negociações, conhecendo novos clientes e mostrando a nossa marca. Em 2016, três empresas de Birigui participaram da Francal. Com as vendas que somaram 3 bilhões de reais só no mercado interno. As exportações atingiram a casa dos 356 milhões de reais. Já em 2017, 18 empresas birigüenses vão para São Paulo. O clima é de otimismo, já que aumentaram as chances de negociação, principalmente com o mercado externo. Nós precisamos criar fatos, ou seja, visibilidade para as marcas do polo e principalmente ter contato com o lojista para gerar negócios, aumentar as nossas chances, as nossas possibilidades de negócios, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Além dos lançamentos de produtos, este ano uma plataforma digital estará entre as novidades que o Sindicato das Indústrias de Birigui vai levar para a feira. É o Simbishop, um portal na internet que facilita a venda online para lojistas de todo o país. A plataforma, o e-commerce das indústrias juntas vai permitir que qualquer lojista de qualquer localidade do Brasil consiga visualizar a coleção, ou seja, o portfólio de produtos das fábricas, fazer os primeiros contatos com essa empresa. A partir do momento que ele gostar da coleção, tem interesse na coleção, ele começa o negócio na plataforma e ele pode, inclusive, continuar diretamente com a fábrica. Isso vai facilitar e criar um fluxo de vendas maior para as fábricas. Os fabricantes de Birigui vão participar de duas maneiras, em estandes individuais ou em um estande coletivo, que vai reunir dez empresas com o apoio do Simb e da Prefeitura. Ronaldo está ansioso com a oportunidade. É a primeira vez que a empresa dele participa de uma feira. Muito ansioso. Estamos encarando como uma grande oportunidade para a empresa. Uma vez que o mercado interno está bastante cauteloso na hora da compra, a intenção é estar expandindo as nossas vendas. O nosso foco hoje é mostrar o nosso produto para o mundo. E que venham as vendas. E que venham as vendas. E que venham as vendas.